Aê, 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 tem gente lá aí, só mandando ela atualizado, na frente de todo mundo Esse é o canal do estúdio, porra Aê, tá aspirando e pra polícia normalmente mesmo, tá bom? Eu fiz o seu mozinho dele, mas amiga dela dele, eu falo mal Ela vira as costas e eu taco pau, pau, pau Ela vira as costas e eu taco pau, pau Taco pedra nos coxinhas e taca pica nas pirais Eu fiz o seu mozinho dele, mas amiga dela dele, eu falo mal Ela vira as costas e eu taco pau, pau Mal, ela vira as costas e eu taco pau, pau, pau Pau, ela vira as costas e eu taco pau Esse é o DJ Mike da ZS O moleque é foda O moleque é foda Se tu não conhece, foda Então agora vai passar a conhecer Esse é o DJ Z E DGMS Oficial O bruxo da potaria O bruxo da potaria Aê, pra aspirar e pra polícia normalmente mesmo, tá bom? Eu finge o seu mozinho dela e pras amigas dela Dela eu falo mal, ela vira as costas e eu taco pau Pau, pau, ela vira as costas e eu taco pau Pau, pau, taco pedra nos coxinhas e taca pica nas piranhas Taco pedra nos coxinhas e taca pica nas piranhas Taco pedra nos coxinhas e taca pica nas piranhas Taco pedra nos coxinhas e taca pica nas piranhas Eu finge o seu mozinho dela e pras amigas dela Dela eu falo mal, ela vira as costas e eu taco pau Pau, pau, ela vira as costas e eu taco pau Pau, ela vira as costas e eu taco o pau Pau, ela vira as costas e eu taco o pau Pau, 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 pau